É o João vindo agora, hein? Cuidado! Segura, segura! Olha o breque, olha o freio! Segura! Segura! Valeu, João! Segura! Orra, João! Qual degrau, João? E aí, João, como é que foi? Muito bom! Pode continuar aqui na plataforma, por favor? Vem um pouquinho pra sentir isso. Pode tirar foto, pessoal? Eu dou a foto. Isso! Tem na linha boa, hein? Tem na linha boa! Maravilha, hein, João? Gostei! Bom, né? E o papo que dá ali? Você lembra esse peso? Só eu, o João Maia, o cara que foi pra para a limpeza e fotografou. Aí sim, João, muito prazer, meu nome é Henrique. Prazer, Henrique. Aventura no Parque do Sol. Já estou filmando, viu, João? Prego na arena? Isso, só gelatina. Você já está no ar, viu, João? Beleza! Pra vocês aí que me seguem no Instagram, no Twitter, no Facebook, é agora. Não sei se eu chego vivo. Agora nunca. Até a próxima. Pela aí, vamos nessa. Próximo aqui é três. Tá lá, fio três, ok? Tem uma rampa aqui de uns dois metros, dois metros e meio, você vai estar continuando andando. Aqui, se você já quiser sentar e levantar os pés, você já vai estar na fioleza. Você tem mais uns dois passos que rampa ainda. Assim. Isso! Ok, galera! Eu cheguei a rampa aí, mano. Pra mim, eu sei o que vai. Fio três, ok? Fio três, ok? Fio três, tudo aqui, pode liberar. Vamos nós, vamos nós. Obrigado. Opa! Aê! Aê! Maravilha, tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Me deixaram a menina por um, vocês estão mal, hein? É, gente, agora vai judiar dela. Obrigado. Brutão. Vamos lá, João. Massa demais, né? Massa, muito, muito bom. Os montes que vão pagar cerveja pra todo mundo hoje, hein? Óhô! Cara, assim, olha. Se você quiser, hoje eu pago cerveja até você pra ir. Óhô! Obrigado. O Betão não vai passar muito, não. Por quê? O Bouto não bebe cerveja, não, né, Bouto? Não bebo, não. Não bebo, não. Por quê, quer? Bebe sim, cara. Só cachaçinha, lacana. Só descer seu equipamento, pode apoiar. Largou por aí, assim tem que beber, mano. É, claro. A Mari tá chegando. Tem família que não deixa, né? É verdade. Aê, Mari! Aê, Mari! Boa! Isso aí, parabéns! O moleque é ligeiro, filho. Já chegou na menina e já pegou a sessão romântica. O João dá tanto trabalho que a mãe dele mandou lá do Piauí pra cá pra ele não ficar enchendo o saco lá. É isso aí, Wesley. Para de me queimar que ele tá gravando. Vai pro canal dele. Não, nem pensar, cara. Fala que vai. Pode falar. Tem que falar a verdade, cara. Fala que você sabe. É o Wesley que a gente publica lá. Não, Wesley. Fala que eu sou seu amigo legal. Não, é por isso mesmo, que é por ser amigo que eu sei a história. Sempre convido você pra ir na minha casa tomar um café. Mentira. Você é amigo há muito tempo, Wesley? Você conhece ele há muito tempo? Tem tempinho já, cara. É. Tempo que ele ainda era magro. É isso. Tempo que ele era magro. Faz tempo. É, que maravilha. O que você faz, Wesley? Olha, eu trabalho com rádio, com locução. Ah, então você é da comunicação. Você não via a voz dela impostada? Nada de impostada. Faz aí uma vinheta bonita. Vinheta. Pua céu. É a coisa mais chata que tem que se pedir pro cara de rádio fazer isso ou pro Maurício. Ah, conta uma piada.